É isso aí, estamos aqui na Queda Livre, eu sou o Silvinho, olha só esse céu, cara, sabadão, dia top pra se jogar, minha próxima vítima, doidão aqui, que foi a ideia dele, trouxe sempre alguém pra arrastar, né, sempre arrasta alguém junto, é o Tênis! Vamos, galera! E aí, irmão, tranquilão? Tranquilão! Vai manter a cara de herói na porta do avião? Vai manter a cara de herói, vamos sair de pirueta do avião aí. E o brother aqui, que veio contigo aí, você acredita que ele vai manter esse sorrisão mesmo? Quero ver, tá um pouquinho, tá um pouquinho, tá um pouquinho juntos, né? Isso aí, a outra aqui. Tá travado, não queria nem beber hoje, mano, a gente tá lutando. Beber, tá lá no boteco. Isso aí, depois do salto aí, tira a poeira da garganta mesmo. Aí, irmão! Olha! E aí, irmão! 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 Obrigado! E aí, irmão! E aí, irmão! Que sensação animal! Cara, quem não saltou, venha, velho! É isso aí! Galera, bem-vindo a Queda Livre, mandou muito! Queda Livre, galera! Vem! Show! Não tem nem como explicar o que tu sente lá em cima, lá na hora que tá soltando. É maravilhoso e eu pularia de novo, cara! Eu não sei como é que eu fui parar aqui, não sei como é que eu fui parar aqui, não! Não posso, e é muito, muita grenalina pra mim! Eu não sei como é que eu fui parar aqui, não sei como é que eu fui parar aqui, não sei como é que eu fui parar aqui. E aí, irmão!